Música Música Vai vendo só Olha a correria da galera Correria dos moradores ali No momento da demolição O pessoal que estava no banho sai correndo Para o pátio interno da pensão Dá para ver ali que o pó levanta Parece um pó ali, desespero das pessoas Temos uma outra imagem também Da câmera que fica no corredor Olha só Olha lá Começa a parede a cair ali Poeira levantando Todo mundo assustado, escombro caindo E quando a poeira baixa um pouco Dá para ver que parte do corredor Já está no chão A gente viu que tinha bastante gente Morando na pensão Durante a semana a prefeitura disse que tinha Pedido para todo mundo sair Que ela estava vazia E disse que o acidente aconteceu Porque eu tinha uma entrada clandestina Só que tem outra imagem Olha essa imagem Imagem da câmera da recepção da pensão O atendente está falando ali no telefone E dá para ver que a pensão funcionava normalmente Olha aí Um entra e sai O pessoal no telefone A prefeitura admite que foi um erro Esse imóvel não tinha mais ninguém O que tem é no imóvel vizinho Onde ali sim, ao lado Moravam umas 20 pessoas E a gente errou Porque devíamos ter retirado Então aos poucos as coisas vão ficando mais claras Não, avisamos Todo mundo tinha saído Tinha uma entrada clandestina E as pessoas apareceram E daí tirando a credibilidade Da palavra daquelas pessoas Que diziam que estavam até dormindo ali Agora as imagens mostram Que realmente tinha gente dormindo Outras tomando banho Como é que... Aos poucos Hoje em dia é difícil Com essas câmeras em todos os cantos É melhor vir com a verdade direto A Cracolândia acabou A Cracolândia foi cercada São quase mil policiais civis e militares O dia ainda está amanhecendo E começa a confusão Durante mais de sete horas Os policiais derrubaram barracas Que ocupavam os quarteirões E atenderam armas e cachimbos usados Para o consumo de entorquecimentos A Cracolândia acabou E acabou mesmo Não volta mais É umas duas horas da tarde E eu escuto barulho Meu nome é Isaías Saavedra de Amorim Tenho 34 anos E eu moro aqui nesse quarto Desde setembro de 2014 A parede cai de nós aqui Assim, ó Com medo, sabe? Porque nós não sabia Nós não sabia o que ia acontecer Se eles iam continuar derrubando Eu sei que ficou aqui Umas dez pessoas Todas encolhidas aqui Assim, ó Aqui mesmo Aqui tinha um casal Aqui, ó O cara que foi para o hospital Estava nesse quarto aqui, ó Na hora Minha namorada Correu para lá E falou assim Vocês é louco Agora eu falo para você Por que o pessoal Da defesa civil O pessoal da prefeitura Não veio e não avisou nós Que tinha que sair Para eles começarem a demolir Nós não quero gente aqui dentro Nós não quero gente aqui dentro Tem gente que mora em cortiço Tem gente que mora em favela Tem gente que mora em mansão Tem gente que mora na rua Se nós temos condições De morar num lugar melhor Nós vamos morar num lugar melhor Se nós não temos condições De morar num lugar bom Nós vamos morar onde que dá, né? A demolição do primeiro prédio Da região da Cracolândia Terminou com três pessoas feridas E a gente teria cometido um erro Mas todas as ações Foram feitas Então eu não diria que foi um erro Você começa a ver farto de luz E começa a estourar portas Estourar essa porta Levanta, levanta, levanta Meu nome é Lúcia Freire Morro Eu uso droga há mais de 40 anos Com 21 anos Eu entrei na cocaína 30 anos no Crac Trabalhei em orfanato Trabalhei como gerente de livraria Na TV Bandeirantes Eu trabalhei anos também Eu sou uma das primeiras patricinas Da minha emprestação da luz Só tinha realmente gente Gente da cadeia Gente de rua Tá? Era um povo bem diferente Do que esse de hoje Pá, pá, pá Arrebentaram essa porta Que tem ali Eu tava debaixo da coberta Minha amiga Era uma noite fria Garuava Eu fiquei 40 minutos Ou uma hora aí fora Assim Sem casaco Sem sapato Toda vez que eu saio Eu deixo a chave com eles Pra polícia Nunca mais precisar estourar O que é meu A prefeitura de São Paulo Estabeleceu um prazo Até 2019 Para revitalizar A área da carga coluna São psicodependentes Dando acolhida As pessoas em situação de julho E dando prisão Aos traficantes E agora nós vamos fazer Um amplo programa De reestruturação urbana Nesta área Começando agora Acelerando para o bem de São Paulo Vai ser totalmente urbanizada E combustível A gente vai retirar armas Prender traficantes E retirar drogas Aqui da região Saindo Saindo Vai saindo Encosta 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 Meu nome é Andria Raquel Dias Ferreira Eu moro na rua Elvétia Bairro Campos Elísio Chamado de Cracolândia Bicho eu estou com uns 17 animais Aqui é a Guer Aqui é a Garfield Aqui é a Malhada Aqui é o Corintiano Mas cada um tem seu travesseiro Cada um tem seu lugar na cama Aqui é o lugar do Jason Não adianta Isso aqui é tudo amor E não é mãe É assim O bicho está pegando Ah mas você já está acostumada Aqui na boca do lixo Já falei Quando eu terminei de falar essa frase Ah já estou acostumada Com isso aqui na boca do lixo Entrou Já o homem com a arma desse tamanho Assim que eu não sei nem o nome daquilo Entendeu Eu já olhei assim Odeio que grita comigo Aí a Xuxa foi e avançou Nesse que estava com essa arma Comprida aí Mas para brincar Aí ele foi e chutou ela E eu tirei a mão da parede Aí ele Põe a mão na parede Fui para colocar Mas aí abaixei outra vez Aí ele Então segura a cachorra Enconta, encosta, encosta Enconta, encosta Às vezes o ser humano Age pior do que qualquer animal Que eu já conheci nessa frase aqui E aí Legenda por Sônia Ruberti